Acho que de qualquer forma, ainda que tenha dado como lido, a oposição tem direito à vista de uma semana para analisar o projeto, de repente apresentar ainda algumas sugestões. Infelizmente foi uma sessão tumultuada, eu acho que todos os problemas da democracia nós temos que enfrentar através da democracia. Foi colocada em pauta, a oposição não aceitou o resultado da votação de 13 a 11 e é só isso que eu tenho que lamentar. Independente de ser a favor ou contra as reformas, é melhor seguir a lei, há um ditado que diz a ditadura da lei do que a ditadura dos homens, porque quando se fala em ditadura dos homens você comete erros e injustiças em relação às pessoas. Quando se trata da lei, quando ela erra, ela erra para todos. Então foi lamentável o episódio, acho que o senador Tasso Aldar como lido, utilizou-se de um poder que tem enquanto presidente, sem com isso ferir qualquer termos regimentais e dando ainda o prazo de uma semana para que a oposição possa fazer algum requerimento, apresentar emendas e na terça-feira teremos o bom debate, o bom embate e votaremos na Comissão de Assuntos Econômicos e a Reforma Trabalhista. O regimento prevê, havia números suficientes de senadores para que ele retomasse a sessão. O fato de se dar como lido um parecer não é algo excepcional, é algo regimental. Como eu disse, ele não tolheu a liberdade da oposição de ter essa uma semana de vistas. O que ele não poderia fazer era ter dado como lido e colocado em votação no mesmo dia. E se ele não fez, portanto ele cumpriu o regimento interno.